Aí o cara veio, o gerente me explicou e disse, olha, o senhor Gustavo, o Pedro, que é o seu Messias Holanda e tal, não sei o quê. Mas ele não pode embarcar porque o senhor tem que provar que ele é ele. Eu disse, mas você não conhece ele. Bota no Google aí, meu filho. Bota aí, Messias Holanda, tá o CD do homem aí, pelo amor de Deus. O homem vai perder esse voo. Cara, não teve jeito. Não teve jeito. Teve que vir um documento. E veio o documento. Chegou o documento. Há tempo, não. Perdeu o voo. Não, há tempo. Chegou o documento. O homem embarcou. Ele mora lá do aeroporto? Não, não, não. Ele mora lá no Bom Sucesso. Chegou o documento de moto. Certo. O filho dele que trouxe, eu peguei voado lá. E ainda dei uma brigada lá com o pessoal. Brigou com quem? Ah, com o pessoal lá. Da Gol? É, com o pessoal da companhia lá. Você é um amigo que já quer comprar uma inimizade com a Gol. Pode, quer chegar agora que chegou em 10 mil. Não, não. Inscrito. A Gol fez o serviço dela. Agora é a noite.